Hello, mores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de resenhas de dona Mari Saad aqui no canal, não é mesmo? E, gente, olha aqui, veio até a máscara junto. Eu estou muito feliz e muito surpresa que, dessa vez, as comprinhas chegaram rápido. Oceane está de parabéns, arrasou. Vocês sabem que eu sou mestre em criticar o Oceane aqui, que eles sempre demoram pra entregar. E, dessa vez, eles me surpreenderam totalmente. Tanto porque eles despacharam e entregaram o pedido rápido, quanto a Log, que é sempre maravilhosa e entrega super rápido. Entregaram aqui hoje de manhã. Gente, sério, serviço impecável da Log. E, sem enrolação, vamos lá começar essa resenha. Mas, antes, você já sabe aí, né? Deixe seu joinha, que é muito importante pra mim. Faça favor, deixe aí seu joinha. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, nenhuma resenha, de nenhum lançamento babadeiro. E me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real. Não perder as dicas, quiz, enquete, tutorial. Tem muito conteúdo legal e complementaram o que eu posto aqui por lá também. Então, te espero por lá. Então, sem enrolação, o que eu vou resenhar hoje? Comprei duas canetas delineadoras coloridas da Mari. Vocês sabem que eu já tenho a preta, né? Se você ainda não assistiu os últimos vídeos das resenhas de lançamento da Mari, sabe? Eu vou deixar no box de formação aqui abaixo. Do gloss, da double eye shadow, lápis. Os lançamentos passados vai estar tudo no box de formação aqui abaixo. E aí, gente, eu queria todas, não é mesmo? Mas aí eu acabei escolhendo duas cores pra comprar. Comprei os dois iluminadores, o Candy Glow e o Gold Glow. Comprei o Hair Clip, que eu tava doida pra comprar já faz tempo. Não tinha comprado antes porque eu estava na dúvida se valia a pena o preço, não é mesmo? O kitzinho custou R$ 49,90 e eu pensava, Ah, mas será que vale a pena, assim, um negocinho de pôr no cabelo? Porém, ele promete tantas coisas. Dona Mari Sade acabou me convencendo e eu vou contar aqui tudo pra vocês. Inclusive, já vou começar a prender na minha franja aqui antes da gente continuar. Porque o que ele promete? Ele fala aqui, ideais para prender franjas ou a lateral do cabelo. Pode ser utilizado para prender o cabelo pra dormir, o que eu achei interessantíssimo. Maquiar, estilizar ou lavar o rosto. Vem em dois tamanhos diferentes. Não deixa vinco nem marcação no cabelo. E isso é o que eu mais quero testar. Porque vocês sabem que eu uso muito grampinho nessas coisas e acaba marcando o cabelo com a maior facilidade. Então, quero só ver. Já vamos começar a testar aqui hoje. Pode ser usado nos cabelos molhados ou secos e é pra todos os tipos de cabelo. Além do que, gente, vocês sabem que eu amo essas cores. É muito lindo. Eu achei maravilhoso esses pregadores aqui. Já vamos começar a testar. Vou partir meu cabelo aqui assim, ó. Pra gente já começar a prender. E olha, gente, ele vem assim, ó. Eu não sei explicar que material é esse. E aí embaixo ele é de metalzinho rosé com essa cor assim, burgundy, que eu amo muito. Ó. E realmente eu achei ele muito fofo. Vou prender primeiro com o maior. Olha. E aí eu vou vir com o menorzinho aqui. Abaixo. Pra pegar esses cabelinhos aqui. Não, mas aqui ficou... Ficou bom aqui não. Ficou incomodado. Isso daqui não me atrapalha muito. Então eu vou... Talvez pegar aqui pra não vir os cabelinhos. Ó. Ai, gente, eu achei muito linda essas cozinhas. Achei, sério, maravilhosas. Vamos ver se não marca mesmo. Então aí já está o primeiro produto que estamos testando. E por último, vocês lembram, né? Que na resenha eu falei pra vocês que eu tinha comprado o Glow Now na cor rosé. E como vocês podem ver, né? Que eu amei, me surpreendeu muito. E aí dessa vez eu comprei o bronzer. Né? Porque como eu amei muito o outro, eu comprei o bronzer pra testar. Então hoje nós vamos testar tudo isso. Eu já passei base corretiva, passei um pouquinho de pó aqui, porque vamos usar produtos cremosos. E fiz uma sombrinha aqui, marrom, côncavo, né? Só pra valorizar o delineado. E eu comprei o delineado, obviamente, na cor Real Violet. Óbvio que eu ia comprar essa cor, né? Queria muito rosé, mas me controlei. E, gente, a mesma embalagem da caneta preta, ó. Só que vem a corzinha dele aqui, que obviamente maravilhoso pra ficar fácil na hora de... Pra quem tem várias cores escolher. E o que eu achei interessante, vocês estão vendo aqui a pontinha dele é prata? Ó. E aí aqui, ele veio todo prata. Aqui tá manchado com a cor, porque, obviamente, quando chegou eu já testei. Vou fazer aqui um swatch pra vocês verem. E olha só. Que cor maravilhosa. A ponta é igualzinho o design da preta. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Da preta, ó. Igualzinho, mesmo tamanho, ó. Mesmo design. O que muda é a corzinha, ó. Vocês conseguem ver aí? Design maravilhoso, como eu falei pra vocês. Gostei muito do formato da caneta. Vamos ver se a ponta das canetas delineadoras coloridas também é firme. E tem, assim, ela é um pouco maleável na ponta como a da preta, que é um dos diferenciais que eu mais gostei. E comprei a Real Brown, que, gente, sério, eu achei maravilhoso. Vocês sabem que o Golden Brown, o lápis, eu já tô, assim, um love o tanto que eu tenho usado. E, ó, essa daqui, ó, dá pra ver já a coloração dela marronzinha também. O mesmo design eu vou fazer aqui, ó. Olha que lindo. E as duas, vocês podem ver que elas são metálicas. Elas têm pequenas partículas de brilho. A da marrom ainda dá pra ver. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Dá pra ver um pouco melhor a partícula de brilho. Essa daqui é, tipo, um acetinado, não sei explicar. Parece que a partícula de brilho é menor ainda. Fica, sabe, um efeito espelhado muito mara. O que vamos fazer? Que eu vou usar as duas. Eu pensei em fazer um super gráfico e tal, mas eu vou fazer uma coisa mais usual, que eu queria muito testar. Quando eu comprei essas canetas, eu já tava, assim, visualizando que eu queria fazer um degradê. Com o gatinho, com a Real Violet e no começo, assim, o Golden Brown. Que é uma coisa, assim, que tem um style, mas não é muito diferentão. Porque eu posso fazer, deixa aqui nos comentários abaixo, se vocês quiserem um delineado mais gráfico, né? Um outro tutorial. Mas não é muito a minha vibes, mas posso fazer pra vocês. Comenta aqui se vocês querem. E aí, já vou começar testando aqui, ó. Vou puxar. Olha como que ela é bem pigmentada. Ela risca. Com uma super facilidade. Ficou bem fininha. E olha a cor. Gente, eu tô apaixonada na cor dessa caneta. Olha isso, como que ela pigmenta bem. Gente, perfeita. Sem mais. Muito fácil de trabalhar. Ela tem, olha só, como eu mostrei pra vocês a preta, ela é muito fina e ela é firme. A ponta dela, ela é levemente flexível. Deixa eu tentar fazer de um jeito, de lado aqui, pra ver se vocês conseguem ver. Ó. Vocês conseguem ver? Que ela flexibiliza, mas ela não é aquele mole que super curva, sabe? Perfeita. Olha isso. Sem mais. Não preciso nem de falar nada, né? Olha isso. Aprovadíssima. Essa caneta aqui. Vou fazer do outro lado. Não vou mostrar aqui pra vocês porque, gente, eu sou canhota. O ângulo aqui vai ficar meio complicado pra eu conseguir gravar. Vou ver se eu consigo gravar aqui. E aí, no comecinho, vou terminar o delineador usando a Real Brown pra ficar assim, meio que um degradê. O problema é que eu não consigo falar e delinear, né? Ao mesmo tempo, mas vamos lá. Olha essa caneta. Gente, eu tô assim, sem palavras. Porque, gente, vamos ser sinceros. Quando a Mari mostrou, né, as cores dos spoilers, o primeiro pensamento que eu fui, foi, nossa, que mara. Mas não preciso, né? Não tem essa necessidade e tal. Tá muito na vibes esse delineador colorido e tudo mais? Tá. Só que assim, eu até gosto, né? Faz com o BT Velvet. Mas aí, a Mari Saad se superou. Porque, além de ser metálico, eu achei as cores muito chique. Eu achei que ficou, assim, um colorido na moda chique. Não ficou só aquela cor colorida, pá. Porque, olha, é um espelhado. Eu não sei explicar. É um colorido sofisticado. É aquela coisa, assim, preciso. Que eu falava, não preciso. Não preciso disso. Até eu fazer esse delineado aqui. Olha isso, gente. Acabou. Não precisa de mais nada nessa make. Que passa aqui um rímel, talvez um cílios postiço e, ó. Sem mais. Gente, vocês não estão entendendo o acabamento. O tanto que é bonito o acabamento desse delineado. Deixa eu fazer aqui do outro lado pra gente continuar aqui a vida. É isso. É isso, gente. Sério. Recomendo demais pra vocês. Mesmo, mesmo, mesmo. Achei a marrom muito chique. Já vou querer fazer, óbvio que eu vou fazer esse tutorial usando só cada uma das duas individualmente. Fazendo um delineado. Acho que a marrom vai ficar, assim, muito clássico. Vai dar pra fazer delineados maravilhosos pro dia. E essa daqui, gente, sem mais. Eu já sou suspeita porque eu amo muito essa cor. Eu achei todas as cores incríveis. Queria muito ter comprado a rosê. Quase que eu comprei. Mas, gente, infelizmente, vocês sabem que eu compro tudo, né? Do meu bolsinho pra poder fazer resenha pra vocês. E aí eu me limitei a escolher duas cores. E aí não podia deixar essa de fora e não me arrependo. Porque, assim, perfeita as duas. Acho que eu vou usar e muito. Vou passar bastante máscara de cílios aqui e volto pra gente continuar essa resenha. Vídeo de primeiras impressões contando tudo pra vocês. E pronto. Gente, não tem nem necessidade de pôr cílios puxistas, entendeu? Pra não ofuscar esse delineado. Gente, sério. Eu amei. 10 de 10. O preço das canetas delineadoras polidas tem o mesmo preço da caneta delineadora preta. E eu acho que vale super a pena. Porque, como eu falei, é o mesmo aplicador da preta que eu já tinha amado. A embalagem maravilhosa. Pigmenta muito bem. E as cores são perfeitas. E agora vamos para os highlighter sticks. Por que eu não comprei blush? Confesso que as duas cores de blush não me chamou muito a atenção. Primeiro porque eu prefiro blush cintilante. Segundo porque eu não sou muito do blush. Vocês sabem. Eu uso blush e tal. Mas blush cremoso eu nem tenho nenhum. Porque eu não sou muito dessa vibes. Entre blush e bronzer e iluminador. Eu sempre vou escolher bronzer e iluminador. Então, obviamente, eu preferi... Eu estava pensando em comprar um iluminador e um blush. Mas, assim, as duas cores do iluminador me chamou muito a atenção. E eu vi ela falando e eu também pensei quando eu vi a cor que o Candy Glow dá para usar como blush. E eu vou experimentar com vocês. Eu vou abrir tudo aqui para a gente ver. Eu achei a embalagem dele. Parece que vem uma quantidade bem boa. Eu abri todo o produto para vocês verem. E eu achei ele bem largo. Vou fazer um swatch aqui para mostrar para vocês. Espera aí que eu vou... Como eu abri ele todo, ele já fez bagunça aqui, ó. Ó. Passar aqui. E vou abrir aqui um pouco para a gente fazer swatch. Porque essa mão aqui já está toda suja de delineado. Vou fazer aqui para vocês verem. Gente, sério. Olha isso. E o Candy Glow foi o primeiro a esgotar. E eu achei perfeita essa cor. Gente, sério. Sem mais. Olha isso. E aí, do lado, o Gold Glow, que é uma cor de dourado, assim, maravilhosa, ó. Mesma embalagem, embalagem fosca. Ela falou que pensou muito para a embalagem não sujar e durar muito. Isso não vou poder falar para vocês aqui agora, nesse vídeo. Mas com o tempo, eu vou atualizando, ó. E realmente, ele desliza, ó. Desliza. É uma fórmula bem macia e lindo. Olha o brilho. Vocês sabem que eu gosto de iluminador com brilho fino. Eu gosto de iluminador cremoso. É algo que eu gosto, vocês sabem, né? Eu tenho da MAC, tenho da Benefit. Inclusive, deixa eu comparar aqui com vocês. Com o famoso... É... What's up da Benefit? O meu é um mini. Mas ele é dourado, ó. Para vocês terem uma noção, vou pôr aqui lado a lado, ó. O da Mari parece, assim, de olhômetro. Olha. Vocês conseguem ver? Parece. Vou fazer um swatch aqui, lateral, para a gente comparar. Ó, parece bastante. O da Benefit, ele é mais claro. Ele é mais champanhe. O da Mari, ele é um pouco mais dourado. Não sei se vocês conseguem ver. É um pouco mais... Se bem que, dependendo de onde que reflete a luz, ele tem um pouco de champanhe também. O gold glow. Mas, ainda assim, o da Benefit é um pouco mais claro. Mas eles, ó... Dá para fazer, assim, a mesmíssima proposta com os dois, sabe? Não são iguais, mas são parecidos. Tem propostas bem parecidas. E nota-se que o brilho dos dois são bem finos. Acho que vai ficar bem chique na pele. Vou aplicar de duas maneiras diferentes. Primeiro, vou pegar o pincel da própria Marisade, o Kabuki, o K20. E vou aplicar como blush aqui. Vou pegar o iluminador aqui no pincel. E vou aplicar dando batidinhas aqui na bochecha, ó. Para a gente ver. E olha o glow. Gente, sério. Já estou em love, ó. E aí, com o pincel, ele não pigmenta tão fácil. Está vendo que está vindo fundinho aqui, rosado, mas não está super pigmentado? Com o pincel, ó. O glow já vem, ó. Esfuma muito fácil. Eu já falei para vocês que esse pincel aqui para produto cremoso e líquido, eu acho maravilhoso ele, ó. Achei que ficou um blush bem bonito, ó. Vai dar um fundinho mais glow para o blush. Acho que vai ficar babado, hein. E aí, desse lado, o que eu vou fazer? Vou aplicar dando batidinhas aqui, ele em si. E aí, depois eu venho esfumando. Ó. Para ver se ele... Ó. Também rola super, ó. E aí, você pode ir construindo camada. Cuidado para não arrastar. Eu não selei minha pele, não. Tomei cuidado para passar só um pouquinho de pó aqui. Bem rente à linha dos olhos. Não selei essa pele aqui, não. Porque lembrando que produto cremoso antes de pó. Dá para usar produto em pó cremoso depois de produto em pó? Dá. Eu vi que a Mari comentando que ela tomou cuidado nessa fórmula para poder fazer essa construção e usar em cima de produto em pó. Diz que rola. Dá para usar? Dá. Mas tem que tomar um cuidado redobrado, tá? Então, se você não tem muita prática aí com maquiagem, com produtos cremosos, sempre usa antes de selar a pele, ó. Eu acho que mesmo assim, meu jeito favorito de aplicar... Não sei. Dos dois jeitos deu. Mas eu acho que eu prefiro pegar aqui a sujeirinha e ir esfumando. Mas dá super, ó. Tá vendo que ele não tem muito fundo, porque ele é iluminador, mas ele tem um fundo... Não tem muito fundo comparado com blush, tá? Mas ele tem um fundo rosadinho a mais para um iluminador, sabe? Então, eu gostei muito dele como blush. Olha, usaria super. Nossa, gente, sério. Em love. Amei o Candy Glow. Vamos usar o Gold Glow como iluminador. Vou testar do mesmo jeito. Vou usar esse pincelzinho aqui da Real Techniques, o Setting Brush. Primeiro com o pincel desse lado aqui. Olha, com o pincel, acho que não tá vindo muito produto, não. Vou usar do jeito que eu costumo usar iluminador cremoso, que é com o dedo assim, ó. Dá uma derretida nele, ó. Vocês podem ver. Aí ele vem mais, ó. Então, o ideal para o iluminador, eu acho que é aplicar com o dedo. Igual eu aplico todos os outros, ó, que vem mais produto. Vim com o meu dedinho aqui e vou iluminar rente a minha sobrancelha. Olha que glow bonito. Deixa eu voltar aqui com o pincelzinho de esfumar, só para a gente não perder esse esfumado aqui no coco. E aí vou aplicar ele direto na pele para a gente ver também, ó. Olha aqui. Aí ele vem mais produto. Gostei. Por quê? Eu achei que ele é dosado, sabe? Ele vem uma pigmentação na medida. Não vem aquela coisa too much, que aí depois, sabe, vai ficar, vai dar acúmulo na pele, mas ele vem na quantidade sim. Ok para poder vir o glow. Vou vir aqui com o dedo para a gente aplicar aqui, ó, no tofo do nariz, no começo da testa, ó. Estou amando passar o iluminador dessa região. Acho que em foto dá um super efeito. Vocês têm notado aí, né, nos últimos tutoriais. E aí vou passar o candy glow como iluminador no queixo e no arco do cupido. Por que não? Não é mesmo? Olha. Bem rosadinho. Na boca, se alguém quiser saber, eu estou usando o lápis Baby Lips da Mari Saad com o gloss no Dimi também da Mari, tá? E eu já estava esquecendo de fazer um ponto de luz. Ai, gente, vou fazer com o candy glow. Confesso que amei muito os dois. Mas o meu favorito, se eu tiver que escolher um, entre um dos dois eu escolheria o candy glow, porque eu achei ele bem diferentão à cor. Óbvio, se você é uma pessoa mais clássica, esse daqui não tem erro. Vai dar pra você usar sempre, ele é mais clássico. Mas, assim, o candy glow, sério, eu não tenho nada nem parecido. Vou mostrar pra vocês o shell, que vocês já sabem que eu amo, ó, da MAC. Ele é bem mais claro. Ele tem um brilhinho, assim, um pouco rosado, mas, assim, não tem esse fundo todo igual esse. Mesma coisa que o Master Strobe Strobe Stick, ó, também é bem mais claro. E o da Clinique, ó, que é o stick. Ó, tá vendo? Eu não tenho nada parecido. Eu não sei no mercado nacional se tem nada parecido com esses iluminadores aqui em bastão. No gringo, provavelmente deve ter, apesar de eu não ter notado antes, assim, sinceramente. Acho que vale muito a pena um produto, assim, bem único. E pras mais clássicas, pras pessoas que gostam de um tom mais usual. Se bem que esse rosa aqui é super usual. Mas é porque o dourado, assim, né, não tem erro, assim. Pra quem não gosta muito de ousar, pra quem não gosta de rosado, Principalmente pra quem tem a pele mais bronze, assim, Esse daqui vai super valorizar. Eu amei os dois. Eu estou, assim, super indico. Gostei muito da fórmula. Gente, sério. Vocês sabem que eu sou muito sincera. Eu, assim, vocês sabem que eu sou muito sincera. Quando tem alguma coisa pra falar, eu vou abrindo aqui. Enquanto isso, eu falo mesmo, tá? Só que, assim, eu tô muito surpresa. Sério, eu gosto muito dos produtos da Marsage. Vocês sabem disso. Eu acho que os produtos dela sempre me surpreendem bastante. Já fiz cagada aqui. Tô até conferindo aqui pra ver se isso aqui tinha no fundo. Porque rasgou mais ou menos. Ah, não. Tá aqui. Achei. Identifico muito com a make dela, com o gosto de make. Eu acho que a qualidade dos produtos dela são incríveis. Olha essa pele. Que riqueza. É um glow muito fino, assim, do jeito que eu gosto. Que fica um espelhado bonito. Mesma coisa dos delineadores. É um brilho muito fino. Olha aqui pra vocês verem. Que mesmo sendo colorido, fica chique. Sério. Adoro. Vou finalizar aqui usando o Glow Now. Pra gente testar o bronze. Oremos pra não ficar partícula de brilho. Que era o meu medo, né? Mas como esse aqui não ficou, estou com altas expectativas nesse. Inclusive aqui no colo, ó. Pra ficar bem... Gente, e tem um cheirinho muito gostoso essa água. Acho que o cheiro é o mesmo desse. Mesmo cheiro. Mesma fragrância. Um cheirinho bem leve, assim. Uma fragrância bem gostosa. Hoje seco o bronze. Eu já posso adiantar pra vocês. Gostei bastante, mas eu prefiro o rosê. Porque olhando assim bem de perto, eu consigo ver melhor, principalmente aqui na testa. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. Que ele dá pra ver um pouco mais as partículas de brilho bronze e dourada. O que o rosê não é... Acho que não fica tão visível, assim, a olho nu, sabe? Mas eu acho que numa distância ok, assim, dá um efeito de pele glow, tá? Mas de perto dá pra ver um pouco as partículas de brilho. Então gostei do bronze, mas eu prefiro o rosê, que eu acho que ele fica um vício mais bonito sem ficar tão evidente a partícula de brilho, assim. Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho medo de ficar glitter na minha face? Esse aqui não fica glitter, mas não fica tão discreto quanto o rosê, tá? Fica aí o ponto de atenção. Mas ainda assim eu usaria super, ó. Que eu acho que tá bem bonito. Olha o vício da pele. Como que deu, principalmente na base. Eu tô usando uma base matte. Eu tô usando a Super Stay da Maybelline. Olha o vício que deu na pele. Então, hora da verdade, né? Por último, vou tirar aqui, ó, os... Os paranóizinhos aqui, como que chamam os hair clips. Pra gente ver se marcou ou não, ó. E não marcou. Hum, menina, ó. Gostei. Olha aqui pra vocês verem. Não marcou nada, ó. Mas eu vou testar. Tá com o cabelo molhado, pra dormir. Achei eles muito confortáveis e muito práticos, assim, de colocar. E aí eu vou atualizando vocês com os demais testes lá no Instagram. Tá bom? Combinado. Mas no primeiro momento, todos os produtos estão aprovadíssimos, assim. Amei. Recomendo demais pra vocês. Deixa aqui nos comentários abaixo. Se vocês estão interessados aí nesses novos lançamentos da Mari. Se você já comprou. Se você quer comprar. Qual dos produtos você mais gostou. Eu amei os sticks. Como eu falei pra vocês. Candy Glow. Tô in love, assim, com ele. Achei bem diferentão. E as canetas delineadoras. É aquele. Não precisava, mas agora preciso. Entendeu? A definição. E os hair clips me surpreendeu bastante. Eu quero ver. Depois eu vou testar também com o cabelo quente. Sabe assim, quando você acaba de escovar. Ou tá na chaquinha e o cabelo não esfriu totalmente. Se ele vai marcar. Porque aqui meu cabelo já tá frio. Isso aí é um teste bem importante. Não é mesmo? Me sigam lá no Insta. Se você ainda não me segue. Pra vocês não perderem os próximos tempos. Vamos usar um tópico super importante. Que é o custo-benefício de cada produto. O delineador custa R$45. E eu acho que vale a pena sim. Novamente ainda não vou poder falar pra vocês. Se ele rende muito. O que eu posso já adiantar pra vocês. É que a minha preta tem durado bastante. Desde que eu comecei a usar ela. Parece que ela tá ainda como não. Com relação ao custo-benefício dos sticks. Não é mesmo? Dos iluminadores. Cada um deles custou R$65. O que sim, achei um preço um pouco salgado. Mas eu acho que vem bastante produto. Ele é bem largo. E como ele tem uma pigmentação muito boa. Você não precisa de muito produto assim pra construir. Acredito também que ele vai render bastante. Gostaria que ele fosse um pouco mais barato? Sim. Mas eu consigo ver um diferencial no produto no mercado. Principalmente pela pigmentação. Por deslizar. Por ser fácil de esfumar. Pelo brilho ser fino. Então pela composição do produto. Então eu acabo achando que vale a pena aí também. O Hair Clip. Que foi o produto que eu achei mais caro. Que eu tava com o pé atrás de comprar. No primeiro momento eu acho que ele tá valendo a pena sim. Por questão de segurar bem. E não marcar o cabelo. Que eu acho que é o grande diferencial dele. Dos outros produtos baratinhos que você compra aí no mercado. É de fato ele não marcar. Mas ainda assim R$49. É um preço mais salgado. Mas lembrando que isso daqui. Se você cuidar bem. Você vai ter a vida inteira. Com relação ao Glow Now. Que ele custou R$77, R$79. O preço tá aqui pra vocês verem. Como eu falei pra vocês na outra resenha. Do Rosé. Ele é um produto que tem tratamento pra pele. Ele é bem mais do que só uma bruma de efeito. E de fixar. Ele trata sua pele a curto e a longo prazo. Mas aqui a gente pode ver que ele vem 51ml. Que é metade do Fix Beauty da Ana Paula Marçal. Então sim. Vocês sabem que eu amo esse fix aqui. Ele rende horrores. Mas ele é muito maravilhoso. Então eu acho que assim. Ele não tem o melhor dos custos-benefícios não. Ele vai valer a pena e mais pra quem realmente quer esse efeito Glow. Eu gostei muito dele sozinho no colo. Olha aqui pra vocês verem que eu passei só ele. Eu não passei iluminador nem nada. Olha esse efeito que dá. Então eu acho que pra passar ele no corpo principalmente. No corpo principalmente. Ele é um produto mais diferenciado. Aí. Mas com relação ao custo-benefício. Eu vou ter que dar uma nota 6,5. Porque o custo-benefício do Glow Now. Não é assim dos maiores. E aí eu vou dar um pouco menos do que eu dei nesse. Porque como eu falei pra vocês. Eu achei o rosê fica mais natural na pele do que este daqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.